Você sabia que existe um ramo da psicologia que se dedica a estabelecer a relação entre a saúde psíquica dos seres humanos e o contato com a natureza? Trata-se da ecopsicologia e nós fomos em busca de evidências científicas que comprovam como o meio ambiente íntegro e próximo dos seres humanos pode ser uma importante ferramenta para a prevenção dos distúrbios psíquicos provocados pelo distanciamento social. Nossa percepção sobre como nós reagimos do ponto de vista subjetivo e fisiológico ao contato com a natureza já estava muito claro. São pesquisas, um número enorme de pesquisas que vão revelando detalhes de como estar com a natureza é algo muito importante para a saúde física, mas para a saúde mental também. Nós tivemos uma pesquisa em 2015, feita pela Universidade de Stanford, que revelou que estar em contato com árvores regula regiões do cérebro associadas à depressão. Você vai ver também, na edição de maio do Eco-Senado, histórias de gente que encontrou no quintal da própria casa uma importante válvula de escape para enfrentar o desafio do distanciamento social imposto pela pandemia. Em Brasília, por videochamada, nós conversamos com a jornalista Sinara Menezes. Ela nos conta que, há cerca de dois meses, começou a cultivar uma horta no quintal de sua casa. Desde que começou essa pandemia, que eu estava com vontade de fazer uma horta aqui em casa, aproveitar o espaço do quintal para conseguir um pouquinho de autossuficiência em termos alimentares. Dizem que essa é uma fantasia de todo mundo que se encontra numa situação como essa, que é meio apocalíptica. Direto de São Paulo, nós conversamos também com a jornalista Maria Flor. Eu já cultivava antes da pandemia, mas durante a pandemia, a minha relação com esse canteiro, com esse espacinho verde, se intensificou muito. Eu acho que ajuda muito a minha saúde mental, porque é tão bonito você colocar uma coisa na terra, às vezes é uma semente, não é nem uma muda. E aí você vê aquilo nascendo, brotando, ganhando força e depois aquilo vira um alimento. Então, dá um pouco a sensação de que tudo vai dar certo, sabe? De que a gente vai passar por esse momento muito difícil, com muitas perdas, mas que há esperança. Você colocar uma semente e ver nascer um broto e depois aquilo virar um alimento, eu acho isso de uma força, de uma potência. E isso tem me alimentado, isso tem me dado esperança para atravessar a pandemia. O programa Eco Senado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Tchau!